Eu só quero repetir tudo o que nós estamos discutindo como o ancião Parmíndia disse tudo tem sido abordado de uma perspectiva profética. E eu espero que consigamos ver isso através dessas mensagens ao dividirmos o feminismo. Eu recebi perguntas com relação ao assunto dos LGBT. E por que eu voltei atrás e estou empurrando a questão do feminismo e dos direitos das mulheres. Quando eu ensinei em Sacramento eu passei a maior parte dessa campal discutindo como o mundo antigo da Assíria ao Egito, a Roma viewed and treated Eve a votava Eva. Nós precisávamos entender como a Grécia a enxergava Eva. Somente quando entendemos como a Grécia a enxergava Eva Somente entendendo isso nós poderemos entender como a Grécia entendia o que nós vamos descrever hoje como homossexualismo. Quando eu falo de gênero aqui aqueles em oposição ao que nós ensinávamos eles diziam a próxima coisa que a Anciantez e a Anciante Farminde vão fazer é aceitar os homossexuais. E a razão pela qual eles sabiam disso é porque sai dali. E a maneira como a sociedade enxerga um homem gay hoje tem uma conexão direta com a maneira como eles enxergam uma mulher. Assim como eles fizeram na Grécia Antiga. A semente da questão do problema é Eva e continua sendo o teste do Decreto Dominical. E por cerca de 18 meses agora em especial no último ano eu acredito que pelo menos de alguma maneira membros perderam o foco o foco deles ali. E a abordagem deles a questão dos LGBT não foi profética mas sim emocional. E eu sou muito mais empática com relação a isso do que as minhas palavras podem soar. mas eu quero sugerir que é perigoso mas eu quero sugerir que é perigoso porque não vai ser desempacotado ou demonstrado de maneira apropriada a menos que entendermos a questão de Eva esse é o primeiro problema. O segundo problema é que pessoas abusivas dentro do movimento sentem que eles passaram qualquer teste e que eles não têm nada que aprender com relação ao sexismo nada a mudar porque eles dizem que aceitaram isso. mas a pessoa que mais irrita essas pessoas na vida diária são suas esposas e suas filhas. Isso deixa as pessoas com uma falsa sensação de segurança. Então eu não quero ignorar esse assunto não é minha intenção ignorar esse assunto mas isso está tão profundamente está tão profundamente enraizado que a gente precisa enxergar melhor e entender melhor. e é por isso que nós não paramos de discutir esse assunto na história da formalização. E nós vamos continuar até o fechamento da porta da graça. Então nós temos um pouco de tempo e eu quero lembrar finalizar os franceses que eles começaram atrasados. E essa é a desculpa na qual eu vou me esconder. eu quero completar finalizar o assunto nessa apresentação. Nós olhamos os reformadores de vestuário. aqueles no século XVIII que de alguma forma estavam tentando trazer algum tipo de calça. Eles foram ridicularizados apedrejados e isso de certa forma morreu por um tempo. Mas com cada ataque também teve uma representação eles foram aprisionados frequentemente sofriam abusos sexuais e foram nomeados como não atraentes ou não bonitas. E na segunda onda do feminismo foi onde eles atacaram a visão da sociedade com relação à beleza. Foram rotulados a não atrair que os homens não iam querer nada com elas. E esse é o medo que as feministas liberais do qual elas falavam dizendo que eles não teriam tanto sucesso como o movimento a menos que grande parte dos seus membros fossem atraentes. Mas o feminismo radical lutava contra isso. 1989 Hopkins She takes the famous law firm ela ela a famosa firma de direito de advogados Christwaterhouse She takes them to court and wins because this is just one example of something that happens politically without makeup high heels jewelry sem sem maquiagem salto alto ou joias She was discriminated against in her profession After 1991 feminism fragments since then it's liberal feminism that has gained the loudest voice within feminism and there's a few reasons for that One reason who here thought the bra burning was a thing quem achou que a queimada dos sutiãs significou alguma coisa a desinformação ela pega ela fica aquela representação ela ficou marcada tanto para homens quanto mulheres e foi ressentido pelas mulheres e razão pela aparência é tão frequentemente o alvo é porque frequentemente é é bem efetivo machuca incomoda mas quando alguém vai contra sua aparência ou sua personalidade e frequentemente você está numa posição onde você não tem muito mais o que oferecer para a sociedade e você é educado ou ensinada de uma maneira em que não te resta muita autoconfiança eu não consigo descrever quão profundo isso é e quão difícil é quebrar isso e reganhar confiança na sua aparência e é por isso que muitas pessoas acharam que o feminismo a segunda razão é porque um grupo de pessoas atacam o africano american men que dizem que eles vão ser pobres que eles vão ser sem poder e você usa a palavra que começa com ele o que acontece vá a uma música de rap e ouça eles não só pegam essa palavra com ele eles falam de poder e dinheiro eles não são mais ambiciosos por dinheiro do que uma pessoa branca eles pegaram o que fazia com que eles se sentissem sem poder ou incapazes eles pegaram para eles tudo isso que usavam para atacar eles e usando contra os outros uma das coisas pela qual a segunda onda do feminismo lutou não sei se você conhece tem uma série chamada Mad Men lá atrás na história da segunda onda do feminismo as mulheres tentarem entrar as forças de trabalho existem homens e depois existem garotas e a segunda onda do feminismo lutou para que as pessoas parassem chamar mulheres de garotas ali existiam homens e garotas homens e garotas mas o que é uma garota é um garotinho o que acontece frequentemente muito dentro do feminismo é um tipo de objetificação mas é um tipo de objetificação mas de maneira infantil em que estágio de seu desenvolvimento uma mulher é perfeita se eu fosse dizer de uma maneira feia em que momento ela começa a crescer pelos corporais ela tem que se congelar não na idade de uma mulher mas na idade de uma garota nós vemos isso refletido nos padrões de beleza hoje de volta à década de 90 a ascensão das bandas femininas dos grupos femininos elas todas estavam mas estão olhando a resposta psicológica e todas elas estavam olhando a resposta psicológica a luta que tinha acabado de acabar elas pegam palavras como legal elas pegam palavras e como elas se tornam cada vez mais sexualizadas e eu quero mudar um pouco a nossa perspectiva com relação a elas e não para dizer que elas estavam certas ou ou para entender por que existe esse tipo de resposta na sociedade porque o que acontece é que a vítima recebe a culpa ela é culpada só aquela cantora que não consegue se manter com as roupas eu gostaria de olhar para elas como vítimas se vocês olharem para a causa e efeito de uma sociedade isso não torna a maneira que elas responderam correta na verdade eu vou argumentar que é prejudicial para elas e para o feminismo mas isso não vem do lugar onde um conservador diria que é certo mas vem como uma resposta direta à segunda onda do feminismo toda onda buscava progresso nos direitos das mulheres então em nenhum lugar nessa série se eu for ouvida e entendida da maneira correta é minha intenção manchar essas mulheres o que eu quero discutir é por que e será que é o melhor caminho nós estamos olhando ao feminismo radical versus o liberal radical ele entra nas suas escolhas pessoais o liberal não o liberal ele trabalha dentro da dentro da sociedade radical está disposto a desmantelar elementos da sociedade onde o sexismo está muito enraizado liberal tem essa ideia o feminismo liberal tem essa ideia se a mulher ela estiver no elemento de onde ela escolheu que é um ato de empoderamento em todos esses pontos por todos esses pontos eu gostaria de argumentar que o feminismo radical é o mais correto nesse sentido eu quero trabalhar um pouco lidar um pouco com essa ideia de escolha uma das dificuldades que eu enfrentei em 2019 foi que quando eu fui às mulheres no movimento e eu disse que o patriarcado ou a liderança ela ela dizia não é belo quando eu dizia sobre o sistema patriarcal é escravidão elas diziam não é liberdade e a razão pela qual as mulheres lutavam por isso é que elas me diziam que elas escolheram aquilo para elas mesmas elas leram os livros conservadores sobre casamento como uma mulher podia entender o seu marido e fazer com que o seu casamento desse certo elas leram todas as citações e elas decidiram escolheram por elas mesmas que era assim que elas iriam viver as vidas esse era o argumento encontrado dentro do movimento em 2019 então se uma mulher escolhe a submissão ter alguém como líder dela isso é liberdade a little while ago france started the discussion about banning the hijab há um pouco tempo atrás a a france começou a discutir a questão de banir o i'm not getting into a discussion of the rights or wrong of that i'm not getting into a discussion of the right or wrong of that was flooded with com as muçulmanas que faziam parte do feminismo liberal. Usando aquela forma de vestimenta e dizendo isso não é sexismo. Isso não é opressão. Porque eu, uma mulher muçulmana, escolhi usar. O hijab é aquela vestimenta que cobre o corpo inteiro. Elas foram bem persistentes nesse argumento. Se ela escolhe usar, isso é empoderamento e liberdade. Flip isso. Se uma mulher nos Estados Unidos chooses for herself to cover her head. Se uma meninite nos Estados Unidos escolhesse a cobrir a sua cabeça, por que é a escolha dela? Isso é opressão ou é empoderamento? E a posição que nós tomamos em 2019 foi que nós não nos importa se você escolheu estar sobre esse modelo. Porque nós já estamos operando e pensando dessa maneira. que não há decisões pessoais que não sejam políticas. Que não sejam políticas. Esse lado, ele vai mais a fundo. Ele entra em aspectos da sociedade que aquele lado não está disposto a ir. Por que você escolheu usar uma burca? Por que você escolheu usar uma burca? O que faz algo ser uma escolha livre? O que faz algo ser uma escolha livre? As mulheres, ou, na verdade, os homens falando pelas mulheres, argumentam que o dote é liberdade. quando a mulher escolhe seguir por esse caminho. E nós somos os conservadores. E na mente deles, conservadores. E ditadores. Porque nós dizemos que nós não nos importamos, não importa se ela escolheu o dote. Nós fomos absolutamente consistentes com a nossa posição em 2019. Nós fomos constantes com relação à nossa posição em 2019. E consistentes. Porque nós nunca abordamos isso como conservadores, mas sim como um feminismo radical. E nós chegamos, então, agora aos padrões de beleza. Ou o que a sociedade estabelece como padrão. As mulheres dizem, eu escolhi. Portanto, é empoderamento. E quando o feminismo radical pergunta, por que você escolheu isso? Que trabalho ou parte da sociedade você não está disposto a desmantelar, a desmanchar? Porque esse lado aqui, ele não desmonta, ele se adequa. E é por essa razão que eles não são colocados como radicais. Então, se você ver uma mulher pelada cantando no palco, um conservador olha para ela e diz, sua mulher ímpia e imoral tentando aos homens. um feminista radical olha para ela e diz, o que é esse estado terrível que objetifica e oprime essa mulher ao ponto de que é assim que ela precisa é o que ela precisa fazer para se expressar. Para ter voz. Para ser ouvida. Para ser valorizada. Para ser vista como relevante. Nenhum dos lados concorda quanto a maneira como a sociedade objetifica a mulher. Nenhum dos lados concorda com os padrões de beleza aos quais a mulher é submetida. Mas eles pensam de maneiras diferentes. Então, eu não quero que nós pensemos como um conservador social. Eu quero que nós olhemos para o sexismo que está enraizado na sociedade. E pensemos como um feminista radical. Existem muitas áreas em que o feminismo radical e o feminismo liberal discordam. Um seria com relação à burka. O segundo seria com relação à pornografia. a prostituição. A prostituição. Esse lado diz as mulheres escolhem essas indústrias. pode ser uma atitude de poderamento. A maneira de expressar a sua sexualidade. Esse lado diz qual é a condição que a sociedade está dando para as mulheres escolherem essas condições. Eu quero citar o feminismo. O feminismo radical feministas have written about a wide range of issues regarding the sex industry which they tend to oppose including but not limited to what many see as the harm done to women during the production of pornography the social harm from consumption of pornography the coercion and poverty that leads women to become prostitutes the long-term detrimental effects of prostitution the race and classed nature of prostitution and male dominance over women in prostitution and pornography. As feministas radicals têm escrito sobre uma ampla gama de questões relativas à indústria de sexo as quais tendem a se opor incluindo mas não se limitando ao que muitos veem como os danos causados às mulheres durante a produção de pornografia os danos sociais do consumo de pornografia a coerção e pobreza que leva as mulheres a se tornarem prostitutas os efeitos prejudiciais a longo prazo da prostituição a natureza racial e classificado da prostituição e o domínio masculino sobre as mulheres na prostituição e na pornografia. feministas feministas who oppose the exactance and endorsement of sex work are sometimes disparagingly labeled as sex worker exclusionary feminists or SWERF radical feminists argue that sexual liberation for women cannot be achieved so long as we normalize equal sexual practices where a man dominates a woman as feministas radical feminists argumentam que a libertação sexual para as mulheres não pode ser alcançada enquanto normalizarmos práticas sexuais desiguais onde o homem domina uma mulher. It is crucial to understand pornography as a form of violence against women. Overwhelmingly, content is produced and consumed by men with strikingly consistent themes. They reveal a dismal pattern of endless scenarios of male dominance and female subordination characterized by specific acts, female body parts, race and age. It is crucial to understand pornography as a form of violence against women. In a way of a dismal the content produced and consumed by men with themes markedly consistent and they reveal a form sombrio of infinites scenarios of masculine and feminine subordination categorized for acts specific parts of men's race and age. It doesn't take a great awareness of cultural theory to grasp the social meaning of images of women being repeatedly penetrated in every orifice to a chorus of slut, bitch and whore. It does, however, require a willingness to think beyond under the rhetoric of choice, empowerment and free speech that is invariably used by industry representatives to justify such content. not is necessary a grande conscience of the teoria cultural to compreender the social of the images of the women being perpetually penetrated in each orifice to a corpore of prostitute and put. In the entanto, it requires a desire to think além of the retórica of the choice, of the empowerment, of the freedom of expression, which is invariably utilizada pelos representantes da indústria para justificar tal conteúdo. I do want to say that while liberal feminism has been the most seen since about 2017 with the chorus of voices from the Me Too movement people have been much more willing to see the logic in these arguments and radical feminism is again growing particularly driven by the Me Too movement in especial dentro do movimento. This rhetoric, the framing of pornography as empowerment is an attempt to distract attention from the nature of mainstream pornography and to frame those who object to its harms as censorous, a liberal and of course the old favorite British. However, an examination of mainstream content reveals these arguments as little more than a defense or vested economic interests. This rhetoric tries to distract the attention of the nature of pornography mainstream and encodring those who oppose their damage as censors and liberals and, of course, the old favorites prudents. However, an review of mainstream shows these arguments as little more than a defense of economic interests acquired. First and foremost, mainstream pornography consists of socially sanctioned acts of direct violence against women. What would be seen as sexual violence and brutality in other contexts is part of the course in pornography as female survivors will confirm. One of the things that pornography does extremely efficiently is providing endless flow of narratives of women being treated as objects violated or done to. Antes de mais nada, a pornografia consiste em atos de violência direta contra as mulheres socialmente sancionadas. Seria visto como violência sexual e brutalidade em outros contextos é para a pornografia como as sobreviventes femininas irão confirmar. uma das coisas que a pornografia faz de forma extremamente eficiente é fornecer um fluxo infinito de narrativas de mulheres sendo tratadas como objetos violadas e violadas. e End of the next paragraph. It is singularly unconvincing to argue that pornography is not influencing current sexual norms and that those sexual norms do not primarily involve the objectification and violation of women's bodies. Given the prevalence of pornography and pornified images in our image-saturated culture, one may as soon argue that being raised in an English-speaking country has no bearing on whether or not one grows up speaking in English. It is singularly unconvincing to argue that pornography is not influencing current sexual norms. It is halfway through the paragraph of those who blame the paragraph. It is singularly unconvincing to argue that pornography is not influencing current sexual norms and that these sexual norms do not involve principalmente the objectification and violation of the woman's body. Given the prevalence of pornography and the pornographic images in our future is saturated with images, it can soon be argued that being created in an English-speaking country If you go to the top of the second page and then there should be an underlined section. It is halfway through. It is halfway through. I have no clue where it is. Are you in the right points document? OK. OK. Thank you. OK. Do the томps Ela discussa como, finalmente, e então, depois, ela discute sobre a questão da pornografia. E existe uma pequena, mas crescente, crescente a onda do feminismo radical. Então, o feminismo liberal, ele celebra essa indústria como liberdade. Eu quero argumentar que ainda estamos falando de duas fontes de informação. Porque existem pesquisas suficientes para que você se coloque naquele lado do argumento. A verdadeira, nas duas fontes de informação, não existe um lado emocional. A verdadeira fonte de informação não procura emoção, mas sim a evidência. E quando o feminismo liberal diz que a pornografia violenta não afeta a maneira como os homens tratam as mulheres na sociedade, Eu diria que a pornografia em geral. Eles podem fazer argumentos emocionais. Mas você não pode defender isso na visão das duas fontes de informação. A terceira área em que eles discordam. Beleza. Eu só quero mencionar um ponto em relação ao feminismo liberal. É conhecido como um braço do feminismo liberal. É chamado lipstick feminism. O feminismo do batom. O feminismo do batom propõe que uma mulher pode ser fortalecida psicologicamente e socialmente. e politicamente pelo uso de maquiagem cosmética, roupas sensualmente atraentes e o abraço do fascínio sexual por nossa própria imagem de ser confiantemente sexual. A retórica da escolha e do empoderamento é usada para revalidar tais práticas sexuais explícitas. Isso soa bastante com o posicionamento do conservador que nós lemos há dois dias atrás. Eu diria que essa é uma perspectiva conservadora. Eu diria que essa é uma perspectiva conservadora. Se você quer ser uma mulher. Com uma plataforma como a Fox News. Se você quiser trabalhar na administração Trump. Eu acho que uma pesquisa minuciosa não pode mostrar isso como sendo empoderada. Quando uma mulher passa um batom. Ela se torna psicologicamente, socialmente e politicamente empoderada. Comparar e contraste o que isso faz quando ela não faz isso quando ela não passa batom. Use seu cérebro profético e não emocional. Ela está dizendo que ela está empoderada. Eu acho que isso é escravidão. Eu quero ir para um documento. Isso é da Deborah L. Isso é da Deborah L. Rode. Ela é professora de Direito da Universidade de Stanford. Ela escreveu esse documento intitulado Aparência como uma questão feminista. em 1929. Em 1929. Em uma sala de uma própria. Virginia Woolf mantinha que toda mulher precisava considerar. Qual é a sua relação com o mundo mudançando e mudançando de roupas e roupas? Desde então, esse mundo tem crescido sempre mais complicado. Virgínia Woolf é um dos autores mais famosos da época. Virgínia Woolf é uma das escritoras femininas mais famosas da sua época. Eu quero só fazer um ponto sem distração. Isso está no contexto, na abordagem do feminismo radical. Ela estava dizendo a mesma coisa que Ellen White disse. 50 anos depois. Ellen White estava mais preocupada em libertar a mente das mulheres do que seus corpos. estudos. Usando calças. Usando calças. Usando calças. E ações políticas. Mas seus esforços e sua própria existência. Nós deveríamos ver como uma pedra de tropeço para o feminismo. Que o exterior se torne impossível se nós não começarmos a estudar pela mente. A autora então discute o início do momento que as mulheres começaram a usar calças. O tratamento delas. Então ela vai para a segunda onda do feminismo. Nos anos 60, a emergência da segunda onda do feminismo trouxe um desafio mais fundamental e sustentado para a indústria da beleza. Entre esse grupo, ela está discutindo o protesto de 1968. Ela diz que naquele protesto, os autores de uma declaração acompanhando aquele protesto, que explica que as mulheres na nossa sociedade são forças diariamente a competir por aprovação masculina, escravidas por estandardos de lúdicos que nós mesmos somos condicionados de seriosamente. Eu quero fazer um ponto. Eu quero fazer um ponto. O comentário feito por jornalistas masculinos, homens, eles jamais ousariam fazer hoje. E hoje não são tanto comentários de homens que estão mantendo as mulheres nessa condição. Embora isso sutilmente exista. Agora é toda uma sociedade, incluindo as mídias sociais, que exerce essa pressão. O que as mulheres hoje dizem é minha escolha. Quando nós olhamos para o racismo, escravidão, é fácil de ver. Segregação, é fácil de ver. Você não pode passar de 1989. E por que são afro-americanos conservadores argumentando que o racismo não é mais um problema que já passou. Porque você não tem mais pessoas brancas aqui. fazendo comentários racistas. O problema que eles enxergam é que o racismo foi infiltrado na maneira como algumas instituições operam. O livro de Jim, alguma coisa? Mostra isso. O fato de que não há tantos comentários pervertidos de homens agora, não significa que essa ideia dos valores de uma mulher não foram infiltrados ou colocados dentro da sociedade ou nas redes sociais. Os concursos de beleza são tão feios agora quanto eles eram. A única coisa que mudou é que o apresentador masculino não ousaria chamá-las de vacas. Essa era a única mudança que precisava acontecer. O que é? A publicidade de recepção para as mulheres não era unlike a resposta da reforma de reformas. Feministas were seen as dowdy, frumpy moralisers que hated men porque não não têam os atrativos. Porque os�istas de radicalismo gained de repente da media attention, a reforma feminista em geral e a parte da fórtica em particular era uma dina A recepção pública não foi diferente da resposta aos primeiros reformadores dos vestuários. As feministas eram vistas como deselegantes, desmazeladas e moralizadoras, que odiavam os homens porque não conseguiam atraí-los. Porque as radicais ganhavam uma atenção desproporcional da mídia, o movimento feminista precoce em geral e a sua crítica à beleza em particular era frequentemente descartada, mesmo por aqueles que aceitavam a maioria de seus outros princípios igualitários. Eu não vou ler toda a publicação dela porque é um pouco longa. Mas ela entra numa discussão com relação ao custo financeiro. Em seu relato amplamente divulgado, The Beauty Myth, Naomi Wolf noted that women's absorption with appearance bleaches their money, their leisure and their confidence. Because women are held to unattainable ideals, their task is boundless. Almost all areas of the female body are in need of something. The result is to focus women's attention on self-improvement rather than social action. Em seu relato amplamente divulgado, A Beleza, O Mito da Beleza, Naomi Wolf observou que a absorção das mulheres com a aparência suga dinheiro, lazer e confiança. Porque as mulheres se apegam a ideias que não são alcançáveis, as suas tarefas são ilimitadas. So that's just, I've taken one part of what she says about cost, it's much longer than that. E aqui é só um pedaço do que ela fala sobre custo. Then she goes into the health risks. E depois então ela entra na questão da saúde. First of all, the physical. Primeiro físico. The eating disorders. As... As dietas não saudáveis. Which is about a billion dollar industry in the United States. Que é, essas dietas são, é uma indústria de milhares de dólares. And 95% of people who go on those diets, put it back on within two years. It doesn't even work. Muitas das pessoas que entram em dietas, elas voltam atrás pouco tempo depois porque não funcionam. Surgeries. Surgeries. Mas pior ainda, a questão psicológica. Depression. Anxiety. Depressão, ansiedade. Baixa autoestima. Again, I would argue these aren't emotional arguments. Mas eu vou comentar que isso não são argumentos emocionais. Eles são argumentos da verdadeira conta de informação porque são argumentos baseados em evidência. I wanted to quote more heavily when she starts going into the argument about discrimination. E eu gostaria de argumentar mais fortemente quando ela começa a falar sobre a questão da discriminação. Porque essa é uma outra questão que pode ser evidenciada. Nós temos evidências, mas é frequentemente ignorada. E quando nós falamos da indústria da beleza. Nós não estamos falando só sobre a maquiagem e joias. Unhas ou cabelos ou essas coisas. Nós também estamos falando sobre a questão do peso corporal. É grande parte disso. Muito bem. Another cost of our cultural preoccupation with appearance is discrimination. Appearance skews judgments about competence. Resumes and essays get less favorable evaluations when they are thought to belong to less attractive individuals. Overweight individuals are seen as having less effective work habits and ability to get along with others. Less attractive teachers get less favorable course evaluations from students and less attractive students receive lower ratings in intelligence from teachers. A meta-analysis that aggregated findings of over 100 studies found that although less attractive individuals are perceived as less competent, the actual correlation between physical appearance and intellectual competence is virtually zero. Outro curso da nossa preocupação cultural com aparência é a discriminação. A aparência distorce os julgamentos sobre a competência. Os currículos e trabalhos recebem avaliações menos favoráveis com eficiência que pertencem a indivíduos menos atraentes. Os indivíduos com excesso de peso são vistos como tendo hábitos de trabalho menos eficazes e capacidade de se dar bem com os outros. Os professores menos atraentes recebem avaliações menos favoráveis dos alunos. E os alunos menos atraentes recebem avaliações menos inteligentes dos professores. Uma meta-análise que agregou resultados de mais de 100 estudos descobriu que, embora os indivíduos menos atraentes sejam vistos como menos competentes, a correlação real entre a aparência física e a competência intelectual é praticamente zero. Isso é visto em todas as ocupações. Incluindo as como professores e alunos. Incluindo aquelas como professores. Onde você jamais deveria esperar que a aparência fosse levada em consideração. Discriminação baseada na aparência. Tem custos individuais e sociais. Isso mina a autoestima. Diminui as aspirações de emprego. E compromete a eficiência e a equidade. A inter-recessiva da atratividade diminui a credibilidade das mulheres. E desvia a atenção de suas capacidades e realizações. A longo prazo, essas são fontes mais estáveis de autoestima e poder social do que a aparência. A desvalorização e a sexualização das mulheres com base na aparência é particularmente evidente para as mulheres em posições de liderança. Ela dá cinco exemplos e depois o próprio exemplo. Condeleza Rice. Condeleza Rice. Kamala Harris. Kamala Harris. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Marissa Meyer. Marissa Meyer. CEO do Yahoo. Eleanor Kagan. E Helena Kagan. Who was nominated to the Supreme Court. Que foi nomeada para a Suprema Corte. E aí, ela dá o próprio exemplo. A última frase do próximo parágrafo. I got a personal glimpse into the phenomenon just described after publicizing my book, The Beauty Bias. It was surprising how many men took time to send me comments, like one I can't read. And let's take up a collection to buy the professor Eberka and improve the aesthetics at Stanford. Tive um vislumbre pessoal do fenômeno que eu acabei de descrever após a divulgação do meu livro, O Viés da Beleza. Foi surpreendente quantos homens demoraram a enviar-me comentários como Sua mulher feia. Ou vamos fazer uma coleção, montar dinheiro para comprar uma burka para a professora e melhorar a estética em Stanford. Staying within the discussion of discrimination. E mantendo dentro da discussão da discriminação. I want to branch off into a connected issue. Eu quero falar de um assunto que está conectado. Profetically. Profeticamente. Looking at it profetically. Olhando para isso profeticamente. Remember, we've gone from local to Christendom to worldwide. É, mas nós somos de local para a cristandade para a mundial. We need to say a popular quote. É, nós precisamos dizer aqui uma situação famosa, popular. Think globally, act locally. We should not think of these issues as ones that impact our own bubble. And what perhaps gets to me more than, more than most of the other arguments. O que me incomoda mais do que todos os outros argumentos. É quando nós permitimos que a estrutura da sociedade. Que conecta o empoderamento com a indústria da beleza. Eu vou ler. Eu vou ler. Um outro custo da discriminação com base na aparência. A aparência é a exacerbação da desigualdade econômica e racial. A aparência tanto reflete como reforça o privilégio de classe. Os padrões de beleza predominantes prejudicam os indivíduos que não têm tempo e dinheiro para investir em atratividade. Moda, maquiagem, academias, produtos para emagrecer e procedimentos cosméticos. Tudo isso tem um custo. Existe o que a startup tem umasion pra se tornar a beleza mais bonita. Eu vou argumentar que esses esforços, eles são pobres. E independente dessa diversidade, é impossível evitar as classes. Uma mulher rica na Coreia talvez consiga variar a pele. Mas quando isso está conectado com a beleza e o sucesso, e a mulher que trabalha, que sobrevive da agricultura, o que ela vai fazer? Tudo isso tem um custo financeiro. E mesmo a diversidade que a indústria da beleza mostrou é de mulheres de grupos minoritários que parecem ter conseguido alguma coisa. E que conquistaram aquilo fazendo alguns sacrifícios financeiros. Se você quiser pegar o feminismo do batom e ir ensinar sobre ele em uma campalha em Fiji, você não vai fazer isso, caminhar por esse caminho em salto alto. E eu acho que é extremamente terrível, e eu quero dizer realmente terrível, de construir a sociedade nessa maneira como uma mulher é viva, e que isso demanda um sacrifício financeiro. Que possivelmente a maioria das mulheres nesse mundo não pode acessar. E que provavelmente algo que a maioria das mulheres nesse mundo não tem condições de ter acesso. Eu conheço mulheres brancas. Comendo as dietas mais pobres e básicas. Para que elas possam gastar 200 dólares em seus cabelos. E em uma nova roupa. Porque você não vai em uma igreja Adventista usando o mesmo vestido duas vezes. E chamando isso de empoderamento. E essas mulheres não têm nada. E muito menos quando nós movemos esse assunto para a questão de classe e raça. Nós podemos fazer disso um argumento emocional. Mas pense no profético. Esse movimento contra o decreto dominical é mundial. Portanto, a verdadeira liberdade Portanto, a verdadeira liberdade Deve ser acessível mundialmente. Ela discussa o double standard For men and women Depois ela discute O padrão O padrão da beleza O impacto psicológico O fato de que 90% dos pacientes Com todos os custos financeiros e riscos E depois o outro lado da moeda E depois o outro lado da moeda Se elas não fazem isso, elas são julgadas E se elas fizerem tudo isso e não parecerem naturais o suficiente Elas também serão julgadas Você tem que fazer isso para ser bem-sucedida Mas ainda tem que parecer natural Ela dá um outro exemplo Last paragraph While women remain divided over cosmetic practices They also often share discomfort About the culture that produces them Appearance is an opportunity For self-expression and self-determination But many women recognise That their options are far too limited By circumstances Which are not of their make-up Enquanto as mulheres permanecem divididas Sobre as práticas estéticas Elas também costumam compartilhar Desconforto sobre a cultura que as produz A aparência é uma oportunidade Para auto-expressão e auto-determinação Mas muitas mulheres reconhecem Que suas opções são muito limitadas Por circunstâncias que não são De sua autoria Eles fizeram um estudo Sobre o uso de maquiagem No local de trabalho Proximamente todas as mulheres Que participaram Argumentaram Que elas tinham uma escolha Portanto, era a escolha delas Usar ou não A maquiagem Mas muitas também acreditavam Que se elas não usassem Ou que se outras mulheres Não usassem maquiagem Primeiro, elas não pareciam saudáveis Mas eu estou contando Das minhas próprias histórias Eu nunca fui ao trabalho Sem maquiagem Mesmo na cozinha E eu estava bem doente Naquela época E um dia eu me senti melhor Do que eu havia me sentido Em semanas E quando eu estava doente O meu chefe não estava Me levando a sério Mas então, no dia em que eu me senti Bem, eu fui para o trabalho Sem maquiagem E o meu chefe homem Disse Toda a preocupação Que eu precisava Uma semana atrás Toda a preocupação Que ele precisava ter Tido Uma semana atrás Ele perguntou Você está bem? Você não parece bem? Então, elas não parecem saudáveis Segundo, as mulheres disseram Que elas não pareceriam heterossexuais Ou pareceriam nésbicas Que é um código para masculinas Que é um código para masculinas E o terceiro foi que as mulheres que não usavam maquiagem Elas não eram confiáveis E isso vai bem profundamente na psicologia Então, não promovam mulheres Pessoas que não parecem Então, enquanto as mulheres disseram nesse estudo Que não, nós temos escolha O Feminismo Radical O Feminismo Radical Pergunta Quais são as condições Envoltas nessa escolha Onde Se você não fizer a escolha Que a sociedade gosta Sempre haverão consequências A posição de Ellen White Com relação ao padrão de beleza É claro E eu quero dizer que Quando ela fala desse assunto Ela está Argumentando Como uma Feminista Radical Um dos argumentos dela É a questão do custo As pessoas dizem que isso não se aplica hoje Porque as coisas são mais baratas Eu vou argumentar que Na verdade Isso aplica muito mais Porque as áreas Dos corpos femininos Que precisam de alguma alteração São muito mais Hoje do que era naquela época Eu tenho as citações Eu tenho as citações Eu tenho as citações Eu tenho as citações Sobre como Jesus Eu tenho algumas citações E da maneira como eles se vestiam Porque eles achavam Que aquilo Dava a eles As luxúrias dessa vida Não são A posição do servo de Deus João Um vestido simples E ela pergunta Do we neglect Spiritual things Nós negligenciamos As coisas espirituais In order to Adorn ourselves De modo a Adornar A nos adornar Para atrair a atenção Para nós mesmos Ela diz A autonegação No vestuário É uma parte Do nosso dever de questão Vestir-se com simplicidade E abster-se De exibir joias E ornamentos De todo tipo Middle of The last quote I think it's the last It's not the last quote Sorry Twelve Thunderline I'll read it again In full Self-denial in dress Is a part of our Christian duty To dress plainly And abstain from Display of jewellery And ornaments Of every kind Is in keeping With our faith Are we of that number Who see the folly Of the world In their indulging In extravagance In dress As well as In their love Of amusement If so We shall be Of the class Who will shun Everything That gives sanction To this spirit Which takes possession Of the minds And hearts Of those who live Only for this world And who have no And who have no Thought Or care For the next Of this spirit Que se apodera Das mentes E corações Daqueles Que vivem Apenas Para este mundo E que não tem Pensamento Nem cuidado Com o próximo Esses são princípios Que não são dispensacionais Nós poderemos argumentar E chegar Às mesmas confusões Em segundos Mas a razão Pela qual Eu fiz essa campal É porque nós queremos Eu queria que nós Víssemos E discutíssemos Essas questões Na visão Do feminismo radical E porque Quando você Vira uma mulher Submetendo A esses padrões De beleza It's looked at In a proper context Para que você Olhe para isso No seu contexto Apropriado That what is Wicked Is not her character Que o que é ímpio Não é o seu caráter What is wicked Is the construct Of society O que é ímpio É a construção Da sociedade That connects Her sense Of value Que conecta O seu senso De valor Her success In Any form Of career O sucesso Em qualquer forma De carreira The amount She is Her voice Is listened to O modo O quanto A sua voz É ouvida And the attraction She can receive From men E a atração Que ela pode Receber De homens To a beauty Industry That costs A uma indústria Da beleza Que custa A ela Financially Financeiramente And health Of body And mind E a saúde Do corpo E da mente For the women Who do feel Those pressures E com as mulheres Que realmente Sentem essas pressões I stand with you Eu estou com vocês It's painful And hard Doloroso E difícil I'm not trying To shame you Eu não estou tentando Envergonhar vocês I have felt that pressure I've often caved To that pressure Eu já senti Essa pressão E já cedia Essa pressão But I won't now Mas eu não vou fazer Isso agora Because prophetically I can't E prophetically Eu não posso Not just for me But for all of you Não só por mim Mas por todas as mulheres So I'm not trying To shame you Eu não estou Tentando envergonhar você I'm calling For understanding And solidarity Eu estou Chamando por Entendimento E solidariedade It's not possible To say I'm empowered Because I chose this Não é Não é possível Dizer que eu Estou empoderada Porque eu escolhi Isso I know how deep It runs Eu sei Quão profundo Isso é But we can Fight it Mas nós podemos Lutar contra E nós podemos Lutar mais facilmente Juntas For men Para os homens I know Pornography Is an addiction For many Eu sei que A pornografia É um vício Para muitos Antes de mais nada Precisa ser odiado Porque o sexismo É pecado Mas existem Programas externos Que ajudam Com o vício Em pornografia E Eu sei que Em alguns casos A ajuda Pode ser necessária For the men You have enough To work on yourself Mas para os homens Vocês já tem o suficiente Para trabalhar em vocês Without looking At what women Are wearing and doing Sem olhar Para o que as mulheres Estão fazendo Ou vestindo Not I want to clarify that Eu quero Esclarecer isso I still expect Male leaders To understand Teach And talk to women About these things Eu ainda espero Que Que os líderes Homens Entendam Ensinem E Essas coisas E falem sobre isso Com as mulheres When those men Understand equality And have a spiritual role Quando esses homens Eles entenderem Da igualdade E tiverem Esse papel espiritual Mas lembrem-se Por que as mulheres Estão nessa posição Em primeiro lugar E quem estava atacando É E quem estava Os homens Eles têm A sua própria Luta psicológica A desempenhar Quando eles dizem Que eles Se colocam Contra Os padrões De beleza Mas eu ainda Acho As mulheres Que submetem A eles Mais atraentes O que isso faz Com as outras mulheres Observando Observando O seu comportamento As suas escolhas É um reforço contínuo Da conexão Entre beleza E valor E eu espero Que as mulheres Que sentem Essa pressão Que elas primeiro Concordem Com o que eu disse Nessa campal Que elas Vejam Que isso Concorda Está de acordo Com o Artigo E que elas Possam ver Que Portanto Quando chegamos A uma narrativa Profética Elas não Têm Mais Escolha Elas Podem Escolher Por si Só O que Fazer Mas Profeticamente Elas Não Podem Colocar Essa Escolha Como Empoderamento A menos Que Esteja Do lado Do Feminismo Radical E Que Não Esteja Não Tem a Intenção De Se Adequar A sociedade Mas Desmantelar As Visões Que Ela Tem Então Nós Olhamos As Três Ondas Do Feminismo Nós Olhamos A Ramos Do Feminismo Aqui Eu disse Que É O Papa Francisco Isso É O Compromitimento A Silhouette Fox Essa É A Ponte Verdadeira Concessão Desculpa Segundo É Concessão Nós Vamos Dividir Isso No Próximo Encontro A Estrada Se Torna Mais Estrela Se A Estrada Comigo Nós Vamos Encerrar Com Uma Oração Querido Senhor Obrigado Pela Maneira Como O Senhor Tem Nos Guiado Nós Vemos Que Às Vezes A Sua Mensagem É Um Pouco Difícil De Ouvir Mas Eu oro Senhor Para Que Que O Que O Que É Doloroso No Curto Prazo É Empoderamento A longo Prazo E Empoderamento Para Todos E Só Para Mulheres Brancas Americanas E Ricas Que Estão Em Escravidão E Frequentemente Não Não Percebe Eu oro Para Que Em Movimento Nós Possamos Estar Juntos Em Solidariedade Entendendo Essas Pressões E Encontrando Nossa Confiança Em Você Não No 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 Que O Mundo Oferece E Que Em Meio Do Isso Possamos Nos Mais Próximos A Ti Nós Oramos Em Nome De Jesus Amém Amém Amém